E olha só quem eu trouxe aqui pra nossa aula de hoje, esses amiguinhos aqui que nós usamos todos os dias, aí diariamente, né, no nosso dia a dia. Hoje eu vou ensinar pra vocês como é que fala colher, como é que fala garfo e como é que fala faca em espanhol. E estes amigos aqui, né, são chamados de talheres. Como é que eu falo talher em espanhol? Então eu vou ensinar como é que fala um por um e como é que fala talher em espanhol, já que se você estuda espanhol pouquinho, ou se você não estuda não tem problema, que eu vou ensinar agora, talher em espanhol significa outra coisa, você sabe o que é talher mecânico, por exemplo. Se o meu carro não está funcionando, eu tenho que levar ele lá na oficina mecânica. Então talher não tem nada a ver com isso, talher tem a ver com oficina, mas eu vou explicar direitinho pra você. Já deixa aquele me gusta, que eu sei que isso aqui, que essa aula vai te ajudar muito, certo? Ó, então vamos começar a nossa super aula de hoje. Eu vou começar aqui pela colher, tá? A colher, como é que fala colher em espanhol? A gente vai falar la cuchara, la cuchara, tá? C-H, aí esse tch, tch, la cuchara, plural, las cucharas, certo? Certo, deixamos aqui a colher ali de lado e agora nós temos aqui o garfo, né? Como é que fala o garfo em espanhol? A gente fala el tenedor, el tenedor, dale? Ah, queria falar pra vocês o seguinte, essa aula aqui faz parte do nosso desafio dos 365 dias, tá? Que é aprender espanhol todos os dias do ano, uma palavra nova pelo menos. E hoje, ó, estão sendo quatro palavras, né? Então inscreva-se agora no canal Espanhol Fácil para o Brasileiro, está super rica essa playlist. Já estamos chegando a 80 aulas nessa playlist pra você dar aquele up no seu vocabulário. Então vale muito a pena mesmo, mas precisa da sua dedicação. Pega o seu caderno, estuda, veja todas as aulas que você não viu até agora. Eu tenho certeza que ao final você vai ter um vocabulário muito legal, né? Porque eu ensino muitas coisas, não só a palavra em si, vem outras coisas durante a aula aqui que eu venho dando pra vocês. E você acaba aprendendo bastante realmente. Mas vamos lá agora então para a faca. Como é que fala faca em espanhol? Em espanhol a gente fala el cutillo. Aí novamente nós temos o CH, tá? Esse CH, T, el cutillo. Em algumas regiões, algumas regiões como o argentino e o uruguai, a gente tem o LL, né? La EG, você pode ouvir cuticho, cutillo. Aí depende da região. Eu gosto de pronunciar de uma forma um pouco mais neutra com som de I. Cutillo. El cutillo, los cutillos. Então vamos repassar. El cutillo. El tenedor. E la cuchara. Agora, professor, aquela palavrinha, aquela última palavrinha lá, como é que fala então? É talheres em espanhol. Se você estiver numa situação no restaurante, está faltando talher na sua mesa, como é que você vai pedir? Antes eu queria saber de novo se você já deixou o me gusta aqui para o canal. Isso é importante para o YouTube entender que esse é um vídeo de conteúdo. Deixa esse me gusta, inscreva-se. Ah, e me siga no Instagram, viu? Já somos aí mais de 9.500 alunos nesse momento. Todos os dias uma dica, uma palavra nova para você também. Bom, então como eu falei, talher ou taxer, talher, depende da região também, que nós temos o la doblee, la eie. Você pode ter pronúncio diferente. Significa oficina. Uma oficina, um talher mecânico, uma oficina mecânica. Por exemplo, vai haver um talher de la empresa. Como assim? Talher também pode ser um workshop. Um workshop que você pode aprender alguma coisa. Então, não tem nada a ver com os utensílios aqui, tá bom? Então, para falar isso daqui, pessoal, a gente vai falar cobertos. Los cobertos. Então, se você estiver numa situação de restaurante e está faltando aí os seus talheres, você vai pedir para el camarero, que é uma das formas que a gente fala aí de garçom camarero. Por favor, pode traerme os cubiertos? Pode traerme os cubiertos? Ou, não tenho os cubiertos. Ou, se você falta alguma coisa. Ah, me falta a cuchara. Me falta, não? O cuchillo. Me falta o tenedor. Vale? Ah, que legal. Salve aqui. Super importante. Compartilhe com seus amigos. Eu tenho certeza que eles vão adorar também. Vão aprender espanhol. Então, nós temos um encontro marcado, hein? Todos os dias uma palavra nova. Às vezes mais de uma, como hoje, como a última aula também foi. Então, vem estudar espanhol comigo e vamos a hablar espanhol. Vamos a aprender espanhol todos os dias. Hasta luego. Tchau.